Continuamos então a falar de funções em C Sharp e este vídeo vai ser um vídeo, enfim, bem acelerado. E eu vou passar a explicar porquê. Nós vamos começar por redefinir novamente uma função que já tivemos em vídeos anteriores e que era a função que permite executar os quatro tipos de cálculos. E então eu posso fazê-lo da seguinte forma. Eu posso colocar aqui string tipo cálculo e depois podia colocar aqui int parcela 1, int parcela 2. Como vêem, não há necessidade de estarmos a repetir exatamente como era anteriormente. Começávamos pelas parcelas inteiras e depois o tipo de cálculo. E vamos colocar aqui então um switch, ou melhor, criar a variável int resultado é igual a zero. Ela vai retornar, return o resultado. E portanto, uma vez que retorna o resultado, vai deixar de ser void para passar a ser int. Isto é, vai retornar o resultado inteiro. E agora vamos colocar aqui o switch. Switch. Isto também é uma forma de recapitular como é que se constroem estas estruturas. Switch e tipo cálculo. Case adição. No caso da adição, será parcela 1 mais parcela 2, ok? Só que isto será resultado é igual a parcela 1 mais parcela 2 e depois o break. E vamos criar isto só apenas com dois casos. Case subtração. Resultado é igual a parcela 1 menos parcela 2, break, ok? E pronto, temos basicamente uma função controlada. Isto é, eu vou indicar qual é o tipo de cálculo que ela vai fazer e o valor retornado vai depender do tipo de cálculo. Ora bom, se eu agora chegar aqui, posso fazer o seguinte. Reparem, label, resultado.text, é igual, e agora vou chamar já imediatamente a execução da minha função. Sem ter qualquer variável definida. Executar. Calculo. Calculo. Agora vou definir qual é, neste caso, a operação que eu quero e vou colocar, por exemplo, a adição. A seguir, vou já definir o valor da parcela e neste caso 10 e a seguir 20 e tenho aparentemente a minha função bem descrita. Ora, o problema aqui que se coloca é o seguinte, é que eu estou a querer alterar o texto do meu label. Então, neste caso, eu vou ter que fazer um cast do resultado que aqui retorna, que é um resultado do tipo int, como podem reparar imediatamente aqui por baixo do meu cursor. Então, neste caso, eu vou ter que adicionar o toString no final. Eu vou executar. Vamos ver se o código funciona. Ok, cá está, a adição foi feita com sucesso. O que acontece, neste caso, é que eu posso utilizar uma outra estratégia para definir parâmetros para a minha função. E, neste caso, é um array de parâmetros. E como é que nós fazemos isso? Bom, vamos explicá-lo da seguinte forma. Vamos deixar ficar ali aquele valor lá em cima e vamos fazer o seguinte. Vamos eliminar daqui parcela 1 e parcela 2 e vamos colocar o seguinte. parâmetros do tipo int valores. Ora, o que é que vai acontecer agora neste caso? É que eu estou a definir aqui um tipo novo de parâmetro e que por isso utilizo este comando parâmetros, ou esta é a definição, esta declaração, e ele diz-me parâmetros do tipo inteiro. E, como podem observar, existe aqui o abrir e fechar do parâmetros reto. Isto significa que eu posso definir um array de valores que vão ser passados para a minha função. E neste caso vou deixar de usar parcela e vou passar a usar valores de 0 mais valores de 1. E reparem que o resultado, está a dar um erro, vamos ver onde é que é o erro. Ok, cá está, alterámos em cima, não alterámos em baixo. Vamos copiar e alterar aqui, substituir o sinal para menos porque é uma subtração. E agora sim, vamos executar. Ainda há um erro aqui, cá está, vamos compor. Agora sim, parece que está tudo a funcionar. E cá vai, 30, tudo a funcionar em pleno. E, portanto, isto significa o quê? Significa que aqui, na minha função, eu posso definir um último parâmetro, e atenção que tem que ser sempre o último parâmetro, sendo um parâmetro do tipo array. E a forma de o definir é desta forma. Eu não posso, por exemplo, ter um novo parâmetros e definir mais um parâmetro deste género. Não, ele é o único e tem que ser obrigatoriamente definido no fim. Ora, isto vai me permitir, por exemplo, que eu possa acrescentar mais valores. E automaticamente eu tenho acesso a estes valores se usar o índice respectivo. Ora, neste caso eu forneci 5 valores, o que quer dizer que se eu agora alterar aqui para o índice 4, o que vai acontecer é que estas operações vão ser realizadas entre o índice 0, cá está o valor 0, e o 4, ora 0, 1, 2, 3, 4, o 10 e o 50. Vamos verificar. É a adição. E cá está 60. 10 mais 50. E esta é a utilização dos parâmetros, dos parâmetros como, ou melhor, dos arrays como parâmetros dentro das funções. Pode ter a sua aplicação. Pode ser bastante prático para enviar múltiplos valores e depois nós temos, através dos mecanismos que os próprios arrays nos fornecem, nós temos formas de determinar quantos valores é que foram passados para dentro da nossa função. Para isto poderemos utilizar, por exemplo, imaginem int número valores ou total valores é igual a valores.length. E neste caso eu sei, total valores irá passar a conter o número de valores que foram passados para o interior da minha função. No próximo vídeo vamos ainda executar um exemplo muito prático da operacionalização deste tipo de situações. E você sabe que nos вдolescolas viescermos. aqui você southeast e Wednesday, eu acho que na inf month partners Obrigado.